Eita, é o metralha dos baile, só modelão Aí, aí, compra lá, compra lá, 50 conto whisky, aí, aí, pode comprar, pode confiar no pai, aí Bagulho doido, fala do promoção de JTS Essas coisas tu encontra no bag na 17 Operar, nem me questiona, coisa de nós te fortalece Operar, nem me questiona, coisa de nós te fortalece Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Hoje a nós vai comprar um combo no nome do JTS Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tom e desce, toma e desce, cala a boca, toma e desce Tom e desce, toma e desce, cala a boca, toma e desce É o TS, tá? Eita, a metralha dos baile, só mandelão Aê, tem que respeitar o brabo, JTS, tá ligado? Aquele pico, aquelas coisas JTS, tá ligado, né? Tá ligado? Bagulho doido, fala do promoção de JTS Essas coisas tu encontra no bag na 17 Ô pera, a neima queixona, que hoje nós te fortalece Ô pera, a neima queixona, que hoje nós te fortalece Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, reggae, cala a boca, toma e desce Tá na garrafa de reggae, 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 cala a boca, toma e desce Tom e desce, toma e desce, cala a boca, toma e desce É o TS, tá? É o TS, tá?